Germano Campos, entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Já estreou e anda em digressão pelo país a peça Eu Variações, um espetáculo em torno de António Variações, que é uma espécie de nova versão, revista e aumentada de Viver Variações, que o ator Ricardo Mesquita de Oliveira estreou em 2016. Três anos depois, numa encenação de Rafael Ribeiro Rodrigues, Eu Variações traz uma visão diferente daquele controverso quanto genial cantor e compositor português. Música Quem não conheci, porque eu só quero quem, quem eu nunca vi, porque eu só quero quem, quem não conheci, porque eu só quero quem, quem eu nunca vi. Música Esta insatisfação, não consigo compreender, sempre esta sensação, estou a perder, A dano e o peça de sair, quero sentir ao chegar, a vontade de partir, para outro lugar. Vou continuar a procurar o meu mundo, o meu lugar, porque até que eu sou. Música 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 Esta insatisfação, não consigo compreender, sempre esta sensação, estou a perder, Tenho pressa de sair, quero sentir ao chegar, A vontade de partir, a vontade de partir, para outro lugar. Vou continuar a procurar a minha forma, o meu lugar, Porque até que eu sou. Música Oh, bem, aonde eu não estou, porque eu só quero ir, Aonde eu não vou, porque eu só sou. Oh, bem, aonde eu não estou, porque eu só quero ir, Aonde eu não vou, porque eu só estou, bem, Aonde eu não estou, porque eu só quero ir, Aonde eu não vou, porque eu só estou, bem, Aonde eu não estou, porque eu só quero ir, Aonde eu não vou, porque eu só estou, bem, Aonde eu não estou, porque eu só quero ir, Aonde eu não vou, porque eu só quero ir, Aonde eu não vou, porque eu só estou, bem, Aonde eu não estou, porque eu só quero ir, Aonde eu não vou, porque eu só quero ir, Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E ainda bem Porque é tudo feito com muita antecedência Sim, sim, e não é isso E há várias formas O António Varições teve uma vida Mas é contada De várias maneiras Ou seja, o João Maia, que é o realizador do filme Concebeu a vida do Varições De uma maneira E o Rafael Ribeiro Rodrigues Que é o encenador Concebe o António Varições De outra maneira Portanto, temos sempre a parte real A parte verídica da questão Mas romanceada Não é bem romanceada, mas cada pessoa Para efeitos dramáticos Sim, cada encenador ou cada realizador Vê o António Varições À sua maneira Onde é que diferencia Aliás, tu começaste por um monólogo Ou, enfim, quase monólogo Durante dois anos Durante dois anos Depois apareceste ao lado do Vítor de Sousa Brilhante No grande Vítor E agora apareces com um elenco Portanto, a história vai crescendo A tal história da revista é aumentada Aumentada Exatamente E depois há aqui um dinamismo Por muito que o Viver de Varições Fosse um grande espetáculo Que foi Estivemos dois anos a esgotar vários teatros do país Mas este é superior A qualidade é superior Porque tu tens seis atores Ou seja, tens muito ritmo E tens as personagens que tu falas na história Ali Que no outro espetáculo não tinhas aqui Tens É ter uma coisa mais imaginada da outra versão Exatamente Tens momentos maravilhosos neste espetáculo Tens a mãe Que foi uma das grandes paixões da vida do António Varições E tens o pai, a irmã Um jornalista brilhantemente Indeputado aqui pelo Ruben É muito emocionante É o meu colega Muito bem E depois tens cenas cómicas Tens ali cenas Porque é uma história intensa Isto é uma história muito intensa Então tens ali também o lado cómico Também feito muito bem pelo Diogo Estamos sempre à espera seguramente E os espectadores de uma forma geral Das cenas mais picantes Mais escabrosas Mais controversas Isso vai acontecer nesta peça não Não Foi propositado? Foi intencional? Repara uma coisa O António Há dois Eu digo sempre isto porque é verdade Eu conheço muito bem o António Varições Estou há cinco anos a investigar A vida do António Varições O António era um homem muito reservado Desse seu lado Mais pessoal Ele não era de documentar a vida íntima E nós queremos também preservar esse lado Do António Varições Não queremos chocar Não Nós queremos contar a realidade Aquilo que se passou A verdade dos factos Da vida do António Varições Portanto mais nada do que isso? Não Não O que é que ainda não conhecemos da vida dele? Ah isso tens de ler o livro da Manuela Para perceberes a vida do António Varições Que é uma história maravilhosa Dava Eu não sei como é que está o filme Estou muito ansioso para ver o filme Mas dava seguramente para dois ou três filmes A vida do António Varições Nós basicamente conhecemos É a partir do momento Em que ele se torna Em que ele se torna Na personagem António Varições A grande figura Depois de ter um contrato Assinado com o Valentim de Carvalho Há não sei quantos anos Três Três anos Mas que nunca efetivamente Foi colocada em prática Aliás até aquela questão Não sei se foi o David Ferreira ou outro Foi o David Ferreira Que o irmão Jaime É que escreveu uma carta A dizer que queria cancelar aquilo Porque não podia ser Porque não havia nada a acontecer E a própria Valentim Nem sequer sabia Já nem se lembrava Que tinha um contrato com ele O David Ferreira diz Mas se nós temos lançado O António naquela altura O António passava Completamente despercebido Porque ele não tinha reportório Para se afirmar Então teve que se esperar Ali um tempo Ou seja Teve ali três anos A ver o que é que acontecia O António já estava Um bocado naquela Bom Isto não vai acontecer nada E então O irmão decide então Enviar uma carta A Valentim de Carvalho Meus amigos O meu irmão é vosso contratado Há três anos E não está a acontecer nada Como é que é E é aí que a Valentim de Carvalho Reúne os melhores músicos Na altura De várias bandas E o que acontece é O António vai à televisão Ao programa de Julio Isidro E no dia a seguir Várias pessoas ligadas ao Julio Isidro Disseram Nós temos que buscar Ao Julio Isidro E à Valentim de Carvalho Nós temos que buscar este cantor E a Valentim de Carvalho diz Não, mas ele já é nosso Contratado há três anos E é aí que as coisas Começam a acontecer Tudo pela mão do Sr. Julio Isidro Portanto Foi o Julio Entre outras personagens Que descobriu O grande António Variações Este livro Esta peça É a adaptação Fiel do livro Da Manuela Gonzaga Ou é também Uma adaptação livre Não É uma adaptação fiel Mas nós Tivemos Carta branca Liberdade Para fazer O que quiser Desde que respeitássemos A memória De António Variações Mas isso acha Que não estará em questão Nunca esteve Nunca esteve Pelo menos comigo E com o Rafael E o resto do elego Nunca se pôs em causa O que é que a família Está a dizer Em relação a isto Ou a família É colocada de lado Não Eu tenho imenso respeito Para a família Aliás Eu conheço Muitos membros da família Conheço Bem conheço Três irmãos E sempre me respeitaram Enquanto A ator Que dá vida A António Variações Tenho imenso respeito Para a família E a família Tem imenso respeito Para mim Esta é uma peça itinerante Ou seja Não vai estar Muito tempo Num local fixo Não Não Vamos estar Mas isso Vou passar Ao meu colega Ao Ruben Que ele é que é Ao jornalista Ao jornalista E produtor executivo Desse espetáculo Ah então Bem-vindo seu produtor Olá Executivo do nome Não é verdade Exato Então O que é que os espectadores Podem esperar Em que locais Não vamos estar Não vamos ser Exaustivos Relativamente A este Eu Variações Bom dia Primeiro de tudo Nós temos uma página No Facebook Que é o Eu Variações É o mais fácil de todos É o caminho mais fácil Para lei ter Exatamente Portanto Vão lá a página Estão há uns dias Que vamos estar Em outros espaços Principalmente Agora O mais importante É o dia 16 de Fevereiro Portanto Já este sábado No Ateneu Artístico Vila Franquense Ainda há bilhetes Corram Porque o espetáculo Está muito bem montado Está muito bem contado E acho que as pessoas Vão conhecer um lado Do Variações Que não conhecem Que é o lado mais íntimo Não é? Porque o espetáculo Está contado Em dois planos Um plano presente Que é contado Quase narrado E depois temos Um plano Que se passa Do passado Ele vai contando As situações Da vida dele E aparece aí o Diogo Exatamente Aparece o Diogo Aparece o eu Aparece a Carla Lourenço André Cortina Rosa Vieira O elenco É o restante elenco Exatamente Que vai contando Todos os episódios Que o Variações No Presente Vai descrevendo E qual é o papel Do jornalista? O papel O jornalista É engraçado O jornalista Venho aqui A dar Um ar Mais Leve À peça A peça É uma peça Que tem um carisma Tem Como é que eu ia dizer isto Não digo que seja pesada Mas faz pensar O público Não é uma comédia De todo É uma peça biográfica É musical ou não? Não Tem ali uns apontamentos Musicais Sim Que também não poderia Deixar de ser Não é? Estamos a falar De um músico Mas o jornalista Veio ali Ou seja O papel dele É tentar arrancar Tudo o que pode Não é? De uma figura Que na altura E ainda hoje É controvérsia E ele É a personagem Sim E eu montei o boneco De uma maneira Em que Houve ali um respirar As pessoas podem rir Não roçando De todo A comédia barata Não é? Mas está maravilhoso Claro que vai haver uns episódios Que também Não vamos ali para chorar Não é? Então estou a falar De um músico Que para além De Extravagante Tinha umas músicas Super maravilhosas Portanto Tu não conheceste Obviamente o António Variações Não De todo Não Nem sequer o Ricardo Ah sim Não mas O que é que o Variações Diz hoje à tua geração? É assim Eu sempre ouvi músicas De um António Variações Claro que Estando A trabalhar Como ator Nesta peça Vou percebendo Andaste a pesquisar Isso Claro Claramente Até para que Eu possa fazer os meus personagens Que não faço só um Como o resto do elenco Só o Ricardo É que faz o Variação Mas todo o resto do elenco Faz personagens E então Claro que Investigando O nome do cantor Investigando o cantor Percebi que Se calhar Se fosse vivo Ainda hoje Seria Andava aí A fazer concertos Para o país todo Portanto Era um dos cantores Mais felicitados Possivelmente Portanto Faria este ano 75 anos 75 Até mais ou menos Da idade dos 15 Sim Tem mais ou menos Essa é a idade Por falar na idade Diogo Xavier Muito bem-vindo Bom dia Tu fazes variações Enquanto jovem Com que idade exatamente? A minha ou a do variações? Não, não A do variações Se quiseres Pode dizer a tua Quantos anos é que tu tens? Eu tenho 27 Muito bem Porém vou começar É um teenager Vou começar a interpretar Vou começar a interpretar variações Com apenas 10 anos 10 anos Exatamente 10 anos Uma criança 10 anos Ora bem E se as pessoas Podem me perguntar Como é que um jovem de 27 Consegue andar Tantos anos para trás E interpretar Alguém com 10 anos? Deixa-me só dizer-te uma coisa Como é que faz E como é que faz Tão bem feito Que isso é que é surpreendente Que é isso é que o público Vai ficar surpreendido Obviamente que eu não pude Basear-me Nem avaliar O comportamento de variações Como criança Isso é Não há registros Não há nada Há depoimentos Há depoimentos da família Eventualmente? Sim Exatamente Sabendo que ele era Bastante Como é que eu ia dizer Às vezes Amoado Mas isso é o normal das crianças E foi nisso que eu me baseei Numa criança de 10 anos Lembrava-me Como é que eu era Com 10 anos A ver Outros filmes Na rua A avaliar as crianças A observar E ver as birras Que eles fazem O facto de cruzar os braços O amu Isso tudo conta E de certeza Que também o Variações Era assim Quando que era uma coisa E os pais diziam que não E basicamente era nisso Embora num contexto social E cultural Muito diferente Da cidade Diferente sim Hoje em dia As crianças não tratam os pais Por você É por tu E o Variações Sim tratava os pais Por você Provavelmente Devido à educação Sim Devido à educação Claro que sim Que lhe foi incutida Eu perguntava tu mesmo Que perguntei ali ao Rubem Tu tens de idade Muito menos Do que os anos Que o Variações já morreu Sim Mas o que é que te diz hoje Em dia esta personagem Que tu nunca viste Sequer na televisão Excetuando agora Em registros De vídeo E de filme Não me lembro Quando é que Ouvir falar Do Variações Não me lembro Porém Sei que desde muito novo Passava na televisão E também no Carnaval Bastantes E não só E também algumas discotecas Às vezes Passava músicas Do Variações Mas quem era o Variações Quem era o Variações Pronto Nunca tiveste curiosidade É provável Deve ter pesquisado Na altura Quem era António Variações Aparecer certas imagens Pronto Era este senhor Ok Até que na altura Em que foi o Ricardo Que me convidou Para entrar no elenco E aí sim Tive uma pesquisa Bem mais profunda De quem seria O senhor António Variações E então Surpreendeu-te Alguma descoberta? Não fiquei bastante Não fiquei surpreendido Até porque O Variações Faz-me lembrar Outros artistas Não só portugueses Mas também estrangeiros Em que se calhar Conseguimos comparar Nomeadamente quem? O Freddie Mercury Por exemplo Faz-me lembrar também O Freddie Mercury Dois artistas Que se calhar Nasceram na altura errada Eles estavam Na tua opinião Estiveram sempre Muito à frente Do seu tempo? Sim, bastante Bastante Muito à frente Sim E foi pena O Variações Ser português Porque se fosse Inglês ou americano Isso acredito que sim Não só variações Mas muita gente Daria volta ao mundo E os atores Andariam a ganhar Oscars e BAFTAs Etc Sim, exatamente Portanto Essa é a grande vantagem De ser um Freddie Mercury Conhecido internacionalmente Exato Ricardo Tu andas há quantos anos A colar do apelo De variações? Bom Isto nasceu Eu já contei isto Várias vezes Isto nasceu Mas é para as pessoas Que não sabem Aqueles que nos estão A ver através do vídeo Vêem a tua composição Facial E plástica Relativamente À figura de variações Que pode até Ser confundido na rua Mas Tu já Tiveste outra cara Naturalmente Já Já tive outra cara Sem barba Exato Deixa-me só Antes de falar de mim Deixa-me só Falar ali Do Diogo E salvar tudo aquilo Que ele disse A vida do Diogo Toda a gente Do ilenco Toda a gente Tem uma história Com o António Variações Uns porque o conheceram Nomeadamente a Rosa Mas o Diogo A vida do Diogo Confunde-se com a vida Do António Variações Porquê? Porque O António Variações Veio para Lisboa À procura do sonho Da música E o Diogo Sai de Ovar Para vir para Lisboa À procura do sonho Do teatro Ou seja E conseguiu Já lá vamos As histórias Confundem-se Ambos vieram Do norte-con-solo A mim Certo? É verdade A mim Foi Foi um bocado diferente Eu é que fui À procura do António Variações No caso do Diogo E do Ruben O António Foi atrás deles A mim foi ao contrário Eu é que fui atrás Do António Variações Porque em 2012 Eu comecei a investigar A vida do António Comecei a ler o livro Da Manuela Gonzaga E durante dois anos Eu estive a fazer Vários tratamentos De texto O que é que é Um tratamento de texto? Em linguagem De guionismo É vários estudos De texto O que é que pode Ou não resultar Num espetáculo Eu fiz diversos Tratamentos de texto O que é que poderia Ou não resultar Em espetáculo Ao fim de dois anos É a primeira vez Em janeiro de 2014 É a primeira vez Que eu pego Num texto Sobre o António Variações E levo à cena Num bar E aquilo teve Imenso êxito Era monólogo Era monólogo E sou convidado Para fazer quase Todas as semanas Um espetáculo Sobre o António Variações E o que é que tu fazias Nesse monólogo? Fazia o que faço aqui Mas sozinho Ou seja Contava a vida Do António Variações E cantava as músicas Do António Variações Mas com os trejeitos Ou a fenda? Tudo A performance Do António Variações Estava lá E já com barba? Já Já Ou seja Eu tive durante dois anos Andar pelos restaurantes E andei pelos restaurantes E bares Do país inteiro Até que eu percebi Ok Agora sim Vou fazer um espetáculo Para teatro E foi aí Que nasceu O Viver Variações Mas isso não é um bocado Redutor? Há quantos anos Andas colado À pele dele? Seis anos Faz este ano Seis anos E então Não há mais nada Da tua parte artística Que queres mostrar ao público? Há Há Neste momento Este ano Acaba-se Eu já disse Este ano Acaba em grande Como se costuma dizer O António Variações Depois então Vou deixar o António Variações Descansar em paz Na minha vida Porque há outras coisas Para fazer Nomeadamente escrever Tenho imensos projetos E este ano Tenho três projetos Neste momento A nível de escrita Para acabar E este ano Vou deixar O Variações terminar Para então Dedicar-me só Por inteiro À escrita E portanto António Variações Agradeces a ele E à sua memória O facto de Te ter ajudado A lançar a tua carreira Agradeço Ao António Variações Tal como O Rami Malik Andando a agradecer Cada vez que ganha Um prémio De interpretação Thanks once again Freddy Mercury Pois Eu nunca ganhei Nenhum prémio De interpretação Mas ganhei vários prémios Nomeadamente O amor do público O nome Que mal ou bem Tenho Foi graças ao público Que me tem ajudado Ao longo destes dois anos Que me tem acompanhado A mim E aos meus colegas E nomeadamente Vão ver Agora este espetáculo No dia 16 Por isso Eu acho que o melhor prémio Eu já o tenho Que é o respeito E o carinho Pelo público Percebes Ainda há bocado Estávamos a dizer Estava a dizer Ao Ruben Eu não me interessa Muito ser conhecido Do público Não me apetece É ter trabalho E atualmente Eu tenho muito trabalho Pendente Mais como guionista Do que como ator Porque é como guionista Que me faz sentir feliz Eu sou muito mais feliz A escrever Do que em palco Porque eu sou muito tímido Não parece Não quero saber Sou mesmo muito tímido Não quero saber Não faço a mais pequena ideia Ruben A última vez que passaste por aqui Foi para falar de comédia Quando ela é iludora Exatamente Mas também tens um vasto currículo Que começa pelo teatro de revista Exatamente Juntamente também com O encenador desta peça O Rafael Ruben Rodrigues Que me Ou seja Eu comecei na revista Pelas mãos Também do amigo meu Beto Valls Encenação E escrita também Mas tudo muito À base Da comédia Porque é onde Eu me sinto bem É onde É o que eu sei fazer E o Ricardo Veio-me chamar Uma altura Em que Vamos lá ver Se eu consigo fazer isto Porque é uma peça Que tem Que tem uma carga emocional Forte Não é E uma coisa é fazer comédia Outra coisa é fazer um drama Outra coisa é fazer Stand-up Stand-up Exatamente Que eu fiz durante um ano Stand-up Fazia seis mulheres Em uma hora Qualquer coisa Sensivelmente Seis mulheres Exatamente Não havia nenhum homem Era eu Era o ator Só era o cavalo Como dizem os brasileiros Que também foi uma experiência Maravilhosa E que é difícil Fazer comédia E fazer É difícil Dar ao público O público está ali a pagar E se pagam 10, 15, 20 euros É para ver uma coisa Bem feita Ou se faz Ou se está quieto E se eu tive um ano A fazer stand-up Se eu tive dois anos A fazer uma comédia Se eu tive Enfim É porque as coisas resultaram E claro que o Eu Variações Vai resultar De igual forma Para todo o elenco Para a parte da produção Para a encenação Que está super orgânica As pessoas vão ver O Rafael fez um trabalho Ardo Porque como eu Como o Ricardo Nós temos vidas Ou melhor Trabalhos paralelos Não é porque Infelizmente Ou não dá Para trabalhar Ou para viver Onde se vai ganhar Algum dinheiro Exatamente Já agora O que é que tu fazes Paralelamente ao teatro Eu trabalho no aeroporto Fazer o quê? Faço tanta coisa Tanta coisa Então há muita gente Que se calhar Já passou por ti Sem saber quem tu eras Exatamente E quando me vão ver ao teatro Eu já vi esta cara Em qualquer lado Não me lembrei de onde Será que foi Quando fui para o Brasil Será? Pronto E como o Ricardo O que é que tu fazes? Cortas os bilhetes É quase isso Eu corto tudo Não Eu tenho Uma área Que não tem nada a ver Com o teatro Ou melhor Se estamos fora do teatro Todas as áreas São diferentes Eu acho que só o Diogo É que trabalho No teatro Já lá vamos Já lá vamos O Diogo Pronto Ou seja Eu só quero Exato Eu só quero Que as pessoas 16 de Fevereiro Ateneu Vila Franquense Vão Ainda há bilhetes Também não me disseres O que é que fizes no aeroporto Não vou dizer Não vou dizer És muito teatral Então na Não Porquê? Porque são duas vidas Completamente diferentes Tens vidas paralelas Exatamente E então Aqui estou como ator E é como ator E pronto E pronto Se te pagassem melhor O teu sonho É provavelmente Ah sim Só fazer disto A tua vida Sim Mas não consegues Nesta altura Nesta altura não Mas também ainda Eu sou muito novo Que se há Mais para a frente Faças também produção de televisão Ou não? Não Só produção teatral mesmo Só? Mais nada? Só Sim Agora Agora? Agora sim E em televisão Já fizeste alguma coisa? Já Trabalhei um aninho Acho que foi Um ano Na CMTV E gostei muito A fazer o que? Fiz produção de estúdio O que é isso? Fazer produção de estúdio? Fazia Fazia Era técnico Micava as pessoas Ponha os microfones Era moço de recados Inicialmente Make-up Andei ali A dar uma turné E são todos Muito simpáticos Como aparecem na televisão Ou não? São todos maravilhosos Há sempre um móvel Estamos a falar da Maia Ah não A Maia é maravilhosa Querida Maia Querida Maia Trabalhei na altura Com o Nuno Graciano Que já não está na estação Mas eram todos impecáveis Havia uma ovelha negra Ou outra Mas em todo lado Como em todo lado Não é verdade? Sem dúvida alguma E tu nasceste em Lisboa? Em Lisboa Portanto não tiveste que vir De Alvar do Norte para o Sul Como veio o Diogo? Não Não de todo Não Mas pronto O Diogo O Diogo Há de saber porquê que veio Então passa-lhe Já agora Diogo Já agora Diogo Responde à pergunta do Rubem Porque é que eu vim Eu comprei o bilhete Com dói e vim Com que idade? Ora bem Então eu vim para Lisboa Com os meus 20 anos Com 20 anos Há 7 anos Há 7 anos Sozinho? Sozinho Vieste à aventura Ou tinhas alguma coisa Em vista aqui? Não Eu já estava no meu 11º ano E foi que descobri Que realmente queria estudar E seguir o mundo das artes Do teatro Da representação Até que no Porto Havia à escola A Academia Contemporânea De Espetáculo E lembro que aquilo Dá o equivalente Ao 12º ano Fiz as provas na altura E não entrei por 3 décimas Entretanto Há males que vêm por bem ou não? É verdade Entretanto Pensei Ok Vou então finalizar O 12º ano No curso que estava Em Ciências e Tecnologias Ainda me lembro isto Na ACE E foi o Sr. António Capello Que me perguntou Na entrevista O ator O grande ator Sim Como é que Uma pessoa que está Em Ciências e Tecnologias Vem para teatro? E eu respondi-lhe Porque na minha terra Não há escolas de teatro Pronto Estão à parte Finalizei o 12º ano E pensei Então Vou agora para a universidade E há Existe também no Porto A Escola Superior De Música e Arte de Espetáculo Que é o ESMAI E fui fazer as provas Lembro-me que Aquilo Tinha uma tabela De 20 pessoas Entravam 20 alunos E lembro-me que Fiquei em 14º lugar Basicamente Eles pontuaram-nos logo Cada pessoa Era um número E tu pensaste Eu entrei Consegui entrar Não, eu consegui entrar Porém tinha até No mínimo 9,5 no exame de português Eu acabei com média 16 a português Cheguei ao exame E 3,7 Nervoso? Ou esquecido? Não Eu não sou uma pessoa Muito de estudar Até que Eu só estudo aquilo que eu gosto Aquilo que me dá prazer Eu gosto de estudar Procurar Os professores não têm o mesmo entendimento Não, não têm Mas eu lembro-me que na altura Fui muito confiante Para o exame Tipo, era português Quem é que não tira positivo A português? Na minha cabeça Na altura Quando vi a nota do exame Foi para esquecer Então, entretanto Estive a ano e meio A trabalhar Por Ovar E pensei Para mim Não, eu vou para Lisboa É fazer o quê? A fazer uns pescados? Não, estive a trabalhar Na Pans And Company E depois estive no Continente Cabriolá em Ovar Finalmente Tinha aberto um shopping Era uma espécie de colega ali Do Ricardo É Estive lá ano e meio Para juntar dinheiro Não sei quantos anos Num IPA Mercado Sim Estive lá ano e meio Para juntar uns trocos Porque sabia que também A vida em Lisboa Não era fácil Vim para cá E meus pais Sempre me apoiaram E tudo Sempre Pude sempre Sempre contar Com o apoio dos meus pais Desde o início Porém O dinheiro É escasso E eles disseram Se queres Estudar em Lisboa Vais ter que arranjar outro trabalho Vais por tua conta E risco Exatamente Então eu consegui Primeiro Lembro-me Vim para cá em Abril E consegui trabalhar Arranjar trabalho Na Poulain Bear Do Vasco da Gama Estive lá ano e meio Ao mesmo tempo Aqui à frente Basicamente Das instalações RTB Exatamente E quando comecei A estudar na Act Fiz as provas Também na Act Estive lá há 3 anos A estar É uma companhia de representação Não é? É uma escola É mesmo uma escola Uma escola profissional de atores Sim Com diversos professores Atores E qual foi a tua estreia? Onde é que isso aconteceu? A estreia? A estreia Na primeira peça? Sim Posso dizer que foi no Teatro do Bairro Sim Antes Durante o curso Nós vamos atuando Sim Eu já não estou falando desses Estive na Mala Posta Antes Mas Grande estreia mesmo E é uma peça Que vai ficar sempre Na minha memória Porque Deu-me muito trabalho E muitas dores de cabeça Foram uns 4 centros interessados Mas tive um grande prazer Em fazer aquilo Sem prazer E sem muito medo Também não se vai lá De nenhum Não Claro que não Mas é sempre um desafio É isso que eu gosto Aquilo que eu gosto do teatro É levar-nos para a nossa Zona De desconforto De desconforto É É isso mesmo E nessa peça sim Foi Achas que as pessoas Ainda não te conhecem bem Não conhecem bem o teu potencial Enquanto o ator? Assim Daquilo que eu sei Eu também Eu sou novo na área Tenho poucos anos E acho que um ator Em todos os trabalhos Que vai tendo Vai sempre aprendendo E vai sempre estudando E não para Mas tu vais a castings Por exemplo Para as novelas Ou para as séries Não, nunca fui E porquê? Porque não sei Como é que se vai Não sabes? Não Eu estou inscrito em Duas agências Mas nunca me chamaram Para tal coisa Não É só mais para Amos publicitários Tens que começar a esgravatar Por ti próprio É um conselho Sim, eu sei Eu já tentei E vou ao Google E pergunto às pessoas E tal Mas é normal Estou a ser sincero Vou ao Google E escrevo Casting Portugal Telenovelas Exatamente Não é porque Eu queira fazer telenovelas Eu tive aulas Tu estás a ser porta-voz De muita gente Com a tua idade Ou mais novo Que também não sabe Como é que Exatamente Mas a resposta Para mim Que me dão É sempre a mesma É por cunha É por cunha Não é bem assim E não é só Eu sei que não Eu sei que não Mas são as respostas Que me dão Até porque Há castings públicos Bom, a partir de agora Diogo Se eu souber de algum casting Eu vou enviar para ti Ah, está bem Obrigado, irmão Muito obrigado Já não Já faço isso Com muitos amigos meus Jovens atores Que muitas vezes Por distração Ou por falta de informação Não sabem que existem Esses castings Sim E não há parte Que é Para muita gente Um ator É só uma pessoa Que faz telenovelas E não é Porque já me perguntaram No profissão Eu digo que sou ator E a segunda pergunta é Tem que telenovela É que entraste Eu Mas eu nunca fiz telenovelas Presumindo Logo Exatamente A pessoa que pergunta Que fazes telenovelas Ou que fazes televisão Exatamente Portanto, a pessoa Que está a fazer Essa pergunta Devia estar calada Sim Porque ator Existem atores Pode ser um ator De dobragem Pode ser ator De cinema Pode ser ator De teatro Exatamente Até pode estar A ensinar outros atores Também E portanto Qual foi o teu papel Maior relevo Antes desta peça Do Eu Variações? Isso eu não sei responder Mas houve Um Uma personagem Que me marcou muito Em mim Que foi o Suíno e Todd Foi um enxerto Que eu fiz Com uma colega minha E na altura Até passou na RTP2 E foi o Experimento superior Do Suíno e Todd O Suíno e Todd Foi um filme Adaptado ao cinema Pelo Tim Burton Exatamente Já existe o livro E depois foi adaptado Ao cinema E acho que foi Aliás é musical É musical também Porém Eu não cantava as músicas Eu citava as músicas O que é diferente E se calhar Talvez ainda mais difícil Porque é tudo com rimas E uma pessoa tem sempre A cena De começar a cantar Conhecendo a música Naturalmente Mas há sempre Que ter o trabalho De evitar isso Mas sim Acho que foi Das personagens Que mais me desafiou Portanto Eu acho que estou Em presença E nós estamos Em presença O Ricardo E o Rubem Estamos em presença De alguém Que com grande potencial Ainda não descobriu O caminho certo Para ir Mostrar aquilo Que realmente vale É provável Talvez Tu tens Por exemplo O Filipe La Féria Agora no Politeama Vai estrear O musical A Severa A Severa sim Mas se calhar Já está a pensar Porque o Filipe La Féria Pensa sempre com 10 Mais à frente Muito mais à frente E com 50 projetos Ao mesmo tempo Exato Portanto o melhor É contactar o Politeama E perguntar Quando é que é o próximo casting Ok Portanto é aqui Um conselho Que eu estou Diz Deixa-me só Ressalvar aqui O Diogo Ressalvar Eu vi Eu vi o Diogo Eu vi a primeira vez Que ouvi-se falar do Diogo Foi sentado À mesa de um café Eu estava a entrevistar O grande ator Que infelizmente Nos deixou agora Recentemente O Otávio Matos Estava a conversar Estava a entrevistar O Otávio Matos Para o livro Do Camilo de Oliveira O Otávio diz-me assim Epá Eu vou agora fazer O Germias Vou voltar ao Germias Se eu soubesse Que ainda eras ator Tinha ali Epá Mas pus agora O miúdo O gajo é muito bom O gajo é muito bom Epá E já não tenho papel Para ti Epá Mas o gajo É realmente muito bom Eu fiz-lhe o Cássio Epá E ele é bom Bem Eu fiquei naquela Pronto Olha já lá está Um ator Já fiquei sem o papel Bom Dois meses a seguir Isto foi em julho Em outubro Setembro Outubro Desse ano 2017 Eu fui à estreia Da segunda fase Do Germias Quem é o Germias E fui ver o Diogo E vi o Diogo E prestei Imensa atenção Ao Diogo O Diogo O Diogo não tem ainda O nome na praça Mas Está a passos Muito 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 Curtos De lá chegar Tal como o Ruben Por exemplo Não porque E o Ruben Mas o Ruben É um comediante nato Agora O Diogo Eu não o conhecia O trabalho do Ruben Eu conheço perfeitamente E sei das potencialidades dele O Diogo Eu não conhecia E fui ver Eu quando vou ao teatro É uma espécie de olheiro Como havia antigamente Os olheiros Que vão ver Os atores Para Futuras produções E eu fui ver O Germias Quem é o Germias E o Diogo Faz ali Fazia ali Uma pequena Participação Mas Fica Não há pequenos papéis Não há Há um grande ator E aquilo que ele fazia ali Era aproveitar Um bocadinho Para se transformar Num grande papel Que é isso Aproveitou bem o momento Exatamente Diogo Já agora aproveitou Aproveito eu este momento Para fazermos E tirar o meu chapéu E uma homenagem ao Otávio Matos Com quem tu Diretamente contracionaste Sim Obrigado Que memória Que guardas dele? Eu não vou ser clichê Mas sim Era um grande ator Era um senhor Com muitas Muitas ideias E muita sede De representação E aprendi muito com ele Ele tinha Ele tinha De alguma forma Receio que este Germias fosse A sua última Participação Em teatro Assim Ele já lhe tinha passado Pela cabeça Talvez Devido também A idade E a saúde Quase 80 anos Sim Porém o Otávio Queria sempre mais E criar mais E fazer mais E já estava a pensar Noutro projeto também E como é que seria E como é que Estava sempre E sempre que nós Finalizássemos Finalizávamos A peça Seja em qualquer sítio Ele dizia às pessoas Que gostaria de Ir lá outra vez Seja com aquela peça Ou com outra peça qualquer Por isso o Otávio Nunca Nunca deixou De sonhar E de trabalhar Naquilo que ele Melhor fazia Que era ser ator A Cremida Gil Também foi uma atriz Que nos deixou Agora já no princípio De este ano E não sabemos O que é que Exatamente este ano De 2019 Nos reserva Nesse lado mais negro E mais desagradável Que é a partida Dos grandes E não só O que nos reserva Exatamente a partir De 16 de Fevereiro E depois um pouco Por todo o resto do ano É esta peça Eu Variações Que nos juntou hoje Aqui o Ricardo Mosqueda De Oliveira O Diogo Xavier E o Rubem Menina Quem agradeço muito Estarem disponíveis Diz-me Para rematar Isto é É da praxe Homenagearmos O nosso encenador O Rafael Ribeiro Rodrigues Que é um ótimo criativo Eu confio plenamente Um texto Nas mãos dele Porque ele consegue De uma base De um bolo Fazer um bolo Maravilhoso E é o que acontece Com este espetáculo Ele transforma um texto Num grande espetáculo E já da última vez Que o Rafael Para motivos profissionais Não pode estar presente Ele enviou-me Uma mensagem para ti Para eu ler Para mim? Diretamente? Sim, para ti Para o público Naturalmente Do espetáculo Eu Variações Eu Variações E vou ler E é com essa mensagem Que fechamos o programa Não podendo estar presente Por razões profissionais Convido todos os ouvintes A assistir no Ateneu Vila Franquense No próximo dia 16 de Fevereiro Às 21h30 Este nosso Eu Variações Foi um enorme prazer Encenar este espetáculo Espero Que o público goste Tanto Como eu gostei De o trazer à cena Os atores vivem Dos aplausos Por isso Nada me alegra mais Do que ver um teatro cheio Venham ao teatro Deixo aqui O meu abraço A todos Em especial Ao meu amigo Germano Campo Que tanto tem divulgado A nossa cultura Muito obrigado A todos Rafael Ribeiro Ribeiro Rodrigues Assino por baixo E agradeço E retribuo Muito obrigado Até à próxima Obrigado Obrigado a todos Música 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 Quando eu me descer Quando eu me descer também juízo Quando te esforças mais do que é preciso O corpo é de pagar O corpo é de pagar Deixa eu pagar, deixa eu pagar Se tu estás a gostar Quando a cabeça não se liberta As frustrações, inibições, toda essa força Que te aperta, o corpo é de sol As filhações, mutilações Quando a cabeça está convencida Que ela é a lenteada maravilha O corpo é de sofrer O corpo é de sofrer Deixa eu sofrer, deixa eu sofrer Isso te dá pra dizer Quando a cabeça está nessa conclusão Estás sem saber que há de vencer E já és tudo o que te vem à mão O corpo é de car E já é isso É resistir Quando a cabeça rola para o abismo Tu não controlas esse negocismo A mulher que paga, a mulher que paga Não para de doer, nem que estás a doer Quando você pensa não tem juízo E não sabes mais do que é preciso O corpo é que paga, o corpo é que paga Deixa-o pagar, deixa-o pagar Se tu estás a gostar Deixa-o super, deixa-o super Deixa-o super, deixa-o super E se o que não quer dizer Deixa-o cantar, deixa-o cantar Aqui eu estou a gostar Deixa-o baixar, deixa-o baixar Deixa-o baixar Se tu estás a gostar Deixa-o gritar, deixa-o gritar Deixa-o estar a limitar